Olá pessoal, tudo bem? O Instagram nos últimos anos se tornou uma máquina de fazer dinheiro, e hoje tem muita gente gerando vendas todos os dias só com o Instagram. Hoje é isso que eu vou te mostrar, como utilizar uma estratégia extremamente simples de aplicar. E por que simples? Porque hoje eu vou te entregar aqui o passo a passo e também todos os recursos que você vai precisar para aplicar essa estratégia. Essa estratégia ela é tão incrível que você pode fazer sem você aparecer, não precisa investir nada, mas é claro que isso vai funcionar se você fizer o passo a passo correto, o método certo, é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, beleza? Então nós vamos usar o Instagram para ganhar dinheiro, hoje o Instagram é uma das maiores redes sociais que nós temos aí, principalmente no Brasil né, o brasileiro usa muito o Instagram, e como você sabe, de fato o Instagram é uma rede social pessoal né, se deu tão bem assim porque as pessoas estão aqui publicando as suas fotos, as suas coisas e tudo mais, e essa interação pessoal ela faz todo sentido, e esse é um dos motivos né, o sucesso do Instagram como ferramenta. Só que aí é que tá, beleza, você ser uma autoridade aqui no Instagram, publicar suas fotos, isso é muito legal, mas nós já bolamos, ainda já desenhamos estratégias que não é preciso isso aí, que você consegue fazer de uma forma assim mais simples e mais estratégica, direcionado para você fazer vendas. Olha só, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar os conteúdos que eu utilizar aqui nesse vídeo, mas também vou deixar o link do Fórmula Negócio Online para você dar uma olhada, lá tem isso que eu vou te mostrar aqui hoje, e claro, muito mais detalhes né, aqui é rapidinho, só dá uma abordagem por cima um vídeo aqui no YouTube mais rápido, mas lá você vai ter isso aqui, muito mais detalhes e muito, muito, muito mais estratégias, muito mais conteúdos é claro do que tem aqui, então dá uma olhada, é o Fórmula Negócio Online 5.0, atual, de agora, o link tá aqui embaixo do vídeo, e também tem o link de um curso gratuito, que você pode começar por ele se você quiser, o link também pode estar embaixo aqui do vídeo, show? E assim, vamos vir pra cá, tem um passo a passo simples, mas eu não vou seguir esse mental aqui com uma questão de teoria, é só mesmo os pontos para nós nos guiarmos aqui durante a estratégia, eu já deixei exibindo aqui de propósito, porque realmente eu quero te mostrar a parte estratégica ali na prática, mas só pra começar, veja bem, tem que olhar aqui a questão de posicionamento, você pode escolher se você quer aparecer ou se você não quer aparecer, eu vou mostrar já já uns exemplos ali, agora aparecer igual o meu perfil ali que você acabou de ver né, tem sua foto e tudo mais, faço vídeos, é o normal do Instagram, não aparecer é um formato mais de página, um formato mais temático, um formato onde vai ter um assunto específico, e aí ao decidir qual dos dois que você vai querer atuar, veja, ambos são ótimos e ambos tem seus benefícios e também suas características não tão positivas, os dois, só que isso vai de você, de como que você quer trabalhar, quer se tornar uma autoridade, quer aparecer no mercado, ok, então é isso aqui, até eu botei aparecer para contextualizar, mas seria autoridade né, que é onde você vai fazer o seu nome ali, ou não, ou não aparecer, fazer uma página temática, depois que você escolheu entre esse um ou dois, esse passo um ou passo dois aqui, você deve escolher o seu nicho, que vai ser o assunto que você vai tratar dentro do seu Instagram, e se você olhar aqui bem, não sei se você conseguir enxergar, mas tem três pontinhos aqui nessa parte de os principais, hoje eu criei uma lista de nichos enorme aqui dentro, e eu vou deixar para você depois, aqui embaixo no comentário, de graça essa lista para você baixar aí e dar uma olhada caso você não tenha nenhuma ideia de quais são os melhores nichos para você atuar no Instagram, eu não vou nem abrir esse tópico agora para evitar consumo de tempo aqui excessivo, porque realmente é uma lista bem grande, e eu vou deixar para você depois consultar, agora de fato o que você tem que saber é que os assuntos que são em alta, são os assuntos no Instagram né, são os assuntos que são em alta de forma geral na internet, então esporte como futebol, automobilismo, são assuntos em alta, aqueles três nichos principais que nós temos né, que é dinheiro, relacionamento, saúde, emagrecimento, também são nichos em alta, então de fato é você escolher um nicho quente para você trabalhar, para que você escolha esse nicho, a forma de você escolher ele, que eu mais recomendo, é que você ou escolha por uma afinidade que você tenha, um interesse que você tem, eu sempre uso de exemplo, como cuidar de orquídeas né, eu sempre uso esse exemplo porque é um assunto que não é tão comum para a internet, o pessoal pensa que é só como ganhar dinheiro, como fazer não sei o que, não, tem várias coisas diferentes que você pode trabalhar, então se você curte um assunto desses, você pode sim trabalhar com ele, inclusive aqui dentro dessa parte, os principais irão ter vários exemplos disso daí, então se você tem uma afinidade com algum nicho, é bacana você olhar para eles, você vai unir uma paixão que você tem com um trabalho que você vai ter que fazer aqui, isso é muito legal. Outra coisa é uma escolha por consequência, o que seria isso? O seu, a sua vivência atual, como é que tá? Você por exemplo é dono de um pet shop, pô de repente fazer um Instagram nesse contexto aí, a sua tia tem um sei lá, não sei agora, mas uma academia, professora da academia, aí você de repente usa esse contexto aí, sabe? Veja de repente alguma coisa que você tem na sua vida hoje, você trabalha em algum lugar específico, que você pode unir isso daí, também é bom, então eu chamei de escolha por consequência, porque é uma coisa que você já vive e vai ser fácil de você trabalhar ali dentro. Uma coisa importante para relembrar é que nós não vamos criar assim conteúdo e tal com essa estratégia, mas já que você vai ter que atuar nesse nicho um pouco, é legal alguma coisa que seja mais prática para você. Uma terceira forma de escolher é justamente pela questão financeira, você escolhe um nicho que tem muita demanda, então tá ótimo, você não precisa nem ver afinidade, nem só por isso. A maioria é isso, escolhe pela questão financeira, tá? Então aqui nesses principais aqui, irão ter várias ideias para você e eu vou deixar depois. Logo em seguida tem a questão aqui de branding, que eu não vou tratar hoje, eu vou deixar um vídeo mais para isso, o que que é o branding? É como que você vai estruturar a marca aí do seu perfil, que seria quais cores você vai usar e tudo mais, e também principalmente a questão aqui de bio, de nome e outros detalhes como os destaques, os primeiros conteúdos que vão estar aqui, uma série de elementos para formar a cara inicial do seu perfil. Por que eu não vou abordar hoje? Porque para essa estratégia não é necessário a gente trabalhar tanto isso, claro, escolhe um nome bacana aí do seu perfil, faz uma bio assim mediana, você pode olhar outros perfis aí do seu nicho e fazer similar e tudo mais, então tranquilo, tá? Não nada de muito específico agora, vamos pular essa parte de propósito que é para a gente seguir. A monetização, como é que você vai fazer dinheiro no seu perfil? Eu recomendo duas formas para essas estratégias aqui, não são as únicas duas formas de você ganhar dinheiro com o seu perfil do Instagram, mas afiliado e ter o seu próprio produto digital, um e-book, um curso, uma mentoria, o que for. Outras maneiras como parcerias, o pessoal sempre procura por parceria. Não, isso a gente não vai trabalhar agora, porque é uma questão que exige de você muito mais seguidores, e para essa estratégia agora, ela é ótima porque você pode começar do zero, sabe? Então isso é muito legal. Afiliado, é onde eu acredito que a maioria vai se posicionar, e aí é aquele mesmo que a gente já sabe, Hotmart, Redux, Monetize, Gify, Bripe, Shopee, Amazon, entre outras plataformas que tem entrado bastante no Brasil aí, que a gente vai ter mais vídeos sobre isso. Para resumir e não ficar confuso, como é que você vai ganhar dinheiro com esse Instagram? Se você tem um produto digital, ou se você quiser ser um afiliado, show? Beleza? Show de bola! Agora a gente começa a entrar aqui na parte de estratégia, aqui nos temas principais. De fato, você escolheu o seu posicionamento e também escolheu o nicho que você vai trabalhar. Então você sabe que você quer ensinar pessoas a emagrecer, você quer fornecer notícias de futebol, você vai escolher um assunto qualquer aí. Começamos na estratégia, porque para descobrir os temas principais, vamos começar a utilizar o nosso amigo ChatGPT para isso, eu deixei aqui alguns prompts, e aí mais um detalhe, para quem ficar até o final, eu vou fornecer esses prompts aqui depois para você de graça, tá? Quem ficar até o final do vídeo, porque vai ter que fazer uma série de testes e provas e estratégias para conseguir pegar isso aqui, eu vou esconder mais ou menos lá no fim do mundo, para que você consiga pegar de tão especial que é. Mas vamos lá! Também esmude um pouquinho, porque eu só nomeiei rapidão aqui com o passo 1, passo 2, mas vamos utilizar. Primeira coisa, é um prompt mediano para a gente descobrir o nicho detalhado, o público-alvo, isso aqui também é uma tarefa chata de fazer antes de existir o ChatGPT, agora não é, agora é só clicar, clicar, clicar e pronto, tá pronto, três cliques e tá pronto. Qual que é o lance aqui? Informação, aqui você escreve qualquer coisa sobre o nicho que você vai trabalhar, qualquer coisa, quanto mais, melhor, mas qualquer coisa, veja aqui de proposta, botei aqui pessoas do Brasil, ganhar dinheiro pela internet e tudo mais, botei uma coisa razoável aqui ao meu assunto, mas claro que eu poderia ter escrito muito mais coisas aqui, mas pô, é o mínimo do mínimo do mínimo aí que eu poderia escrever. Ao fazer isso, eu jogo isso aqui no, já tá até aqui pronto, deixei pra acelerar, então aqui tá o mesmo prompt que tá aqui, joguei aqui, ele cria pra mim uma descrição de público-alvo bem completo, dá uma lidinha nisso daqui e vê se tá ok, se caso não tiver, ao você copiar isso daqui, você pode mudar ali, alterar conforme você quiser, ou dizer pra ele aqui, olha, só a parte ali que você escreveu X coisa, não é bem isso, muda pra esse contexto, aí ele vai refazer ali de acordo com o que você colocou como melhor, mas provavelmente ele vai fazer certinho. Por que que a gente vai fazer isso aqui? Porque com isso daqui, é o contexto que o chat GPT vai usar pras próximas tarefas, e aí você veja bem que interessante, deixa eu até já ir abrindo um aqui pra deixar ali pronto, e pra que que você vai usar isso daqui? Como contexto pra próxima tarefa, a gente volta rapidão aqui no nosso mapa e olha pra temas principais junto com estratégia, ao mesmo tempo. Quando eu abro aqui em estratégia, nós temos três passos, conteúdo, gatilho e funil de vendas, é isso que vai fazer o nosso Instagram vender e vender muito no automático. Pra conteúdo, temos várias formas de fazer, nós vamos olhar hoje, e nos próximos vídeos eu vou abordar essas outras formas aqui, mas basicamente os virais fáceis, que são fáceis de fazer, mas são extremamente avançados os conteúdos, repostar é repostar, conteúdo feito com IA eu vou te mostrar algumas ferramentas no outro vídeo, e criação normal também abre aqui centenas de formas de criar, eu só nomeei com normal agora pra não abandonar aqui esse vídeo, já que eu ia focar só nesse primeiro tópico aqui né? Então vamos lá, aqui entra rios, carrosséis e stores, se você é assinante aqui do canal, se você é inscrito aqui no canal, você deve ter visto já eu falar de outros vídeos com relação a fazer rios virais e tudo mais, uma série de coisas né? Então se não, se inscreve no canal, se inscreve no canal, dá uma navegada aqui nos vídeos passados, vídeos que eu falo de Instagram, e não ter conteúdos sobre a criação de rios virais, os rios são aqueles vídeos do Instagram lá, esses vídeos eles são ótimos pra que você consiga atrair muito público, e o Instagram ele caiu nas graças dos rios né? Há um tempo atrás pra cá, porque realmente ele queria competir com outras redes sociais, então ele impulsionou demais os rios, o que não acontece mais tanto hoje, hoje o Instagram ele deu uma diferenciada, ele deu uma equilibrada pra colocar energia também em carrosséis, se você ir lá naquela lupinha de busca do seu celular no Instagram, ir no computador naquele, parece uma bústula ali, você clicar, você vai ver que aparece sim bastante rios ali pra você, e também aparece muito carrossel, porque o Instagram dá muito ênfase em carrossel, então hoje nessa estratégia que eu nomeei de virais fáceis, ela envolve rios, carrosséis e stores, esses três tipos de conteúdo, que são os três tipos de conteúdo principais do Instagram, cada um tem um fim. Hoje eu quero focar em carrosséis, porque é um tipo de conteúdo não tão simples de fazer, veja, é simples que eu vou te mostrar aqui, mas não tão simples, porque ele exige um pouquinho mais na hora de criar, porque ele é um conteúdo que vai ter várias imagens ali e tal, só que ele não é tão simples, só que ele funciona muito mais pra você fazer dinheiro, e olha que interessante, vamos olhar pra isso então. Vamos fechar aqui e vamos utilizar esse contexto justamente pra elaborar essa estratégia, e aqui entra o seguinte, nós vamos utilizar a estratégia que eu chamei de estratégia de carrosséis virais, claro, que é um prompt bastante avançado, eu vou diminuir bem aqui a tela pra você dar uma olhadinha assim, olha só, ele é um prompt bastante longo, porque ele é muito avançado, esse prompt sozinho faz toda a estratégia, né? E o que você precisa fazer aqui nele? Copiar o que tá aqui, na verdade mudar aqui as informações de base, no caso eu até esqueci, agora vai assim mesmo, mas a gente fez aqui, agora eu me perdi aqui, onde é que eu tô? Aqui, essa parte aqui de público-alvo você vai incluir aqui ó, na parte de informações de base, é a única coisa que você vai mudar, eu que esqueci de mudar aqui igual tá questões do meu nicho, né? Mas eu só esqueci de mudar ali no exemplo que eu fiz aqui, mas não tem problema, você vai pegar então esse público-alvo que ele gerou aqui e vai colar aqui dentro, e o resto não precisa mudar nada, a não ser que você saiba e queira. E aí ele vai fazer por etapas, primeiro ele vai sugerir pra você 20 ideias de imã digital, o que que é isso? É um conteúdo extra, não é, tá? Não é um e-book grátis, a gente não tá trabalhando mais com e-book gratuito, porque isso fica meio fraco, é uma comunicação mais avançada agora, mas é como se fosse, você vai dar alguma coisa gratuita pras pessoas, um presente pra elas em troca de alguma coisa, em troca de elas virarem leads seus, e aqui não é lead de e-mail tá? É bem mais fácil, nós vamos utilizar aqui, ele vai começar gerando 20 ideias pra nós, eu vou copiar essa primeira aqui já, porque eu não vou ler isso daqui, ok? Mas eu já vou te mostrar, mas ele gera 20 ideias possíveis de imãs digitais, né? Que ele pode criar pra nós, eu vou escolher uma, eu vou jogar aqui essa primeira, realmente eu nem li, tá? Eu só peguei ali pra gente seguir. Quando eu jogo essa ideia aqui, ótima escolha, ele vai agora escrever o próximo passo, que é o que? Esse imã digital, ele vai criar esse conteúdo pra mim, tá bom? Aí ele pergunta, ok, eu vou criar aqui, você quer me dar alguma informação extra? Eu não preciso, eu posso colocar aqui, faz aí, começa. Mas eu deixei pra você aqui embaixo, deixa eu minimizar aqui ó, no passo dois, uma informação extra que vai criar um imã digital mais legal, mais profundo, então nesse segundo passo aqui não precisa mudar nada, é só jogar ali dentro ó, joguei, bom. Beleza, criou aqui o imã digital todinho ó, todo pronto, aqui tá o título, todo o conteúdo, o que que você faz com isso daqui? Isso daqui você vai dar para as pessoas que comentarem no post da sua, do seu Instagram, isso daqui é o presente que você vai dar pras pessoas que comentarem no post da sua, lá do seu Instagram, tá? Calma que você vai entender. Isso daqui você pode fazer como? Vai copiar esse conteúdo que o chat GPT criou, vai colocar lá num PDF, pode ser feito lá no Canva, num documento do Word, pode ser num arquivo do Notion, como você quiser, do jeito que você achar melhor para entregar para as pessoas, tanto faz, eu acho que o mais fácil é um arquivo do Notion, se você usa, ou então lá no Canva lá, que é de graça, você gera um PDF lá, é o jeito mais, mais, os dois mais fáceis, tá? Aí depois que ele criou isso daqui, eu digitei siga, ou prossiga, ou vai lá, continua, tanto faz, para quê? Para ele ir para a próxima etapa. Lembrando que eu utilizei só um prompt, só aquele primeirão lá que eu te falei, que é o prompt especial, e eu tô achando que eu nem vou entregar esse prompt de graça não, porque isso aqui é muito bom, faz, faz, faz mágica na verdade, então eu acho que eu nem vou entregar na verdade não, só falei que eu ia, eu ia, né? Eu vou, vamos lá. E agora, o próximo passo, ele já sabe o que tem que fazer, e é criar 10 temas principais do meu Instagram. Por que eu pedi isso daqui? Para eu verificar se ele tá ok, se ele tá dentro do alinhamento que eu quero. Ele desenvolveu aqui 10 temas principais, show! Aí depois, eu poderia dizer para ele fazer de novo, mudar, mas eu falei, continua. Agora, o próximo passo, ele também já sabe o que que é, ele criou 100, nada mais, nada menos do que 100 ideias para carrosséis, é só a ideia, o título, não é o conteúdo ainda, show! Criou 100, aqui tá a lista, tudo ele fez sozinho. Aí eu vim aqui, ó, pode começar. Aí o que que ele vai fazer agora? A partir de agora, ele vai desenvolver cada um daquelas 100 ideias, ele vai criar o conteúdo do carrossel e também a legenda estratégica, que faz todo sentido. O conteúdo do carrossel, ele é estratégico e a legenda também é estratégica. Se você perceber, nós vamos ficar lendo aqui, mas ó, carrossel, então slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, 7, 8, 9, 10, criou todo o conteúdo. Chegou no final, ele falou assim ó, comente viral, abaixo, aqui você pode alterar um pouquinho, mas comente viral nos comentários e tal, e receba no seu direct o guia completo, 7 passos simples para criar conteúdo viral. Que que é esse aqui? É o imã digital que a gente acabou de criar ali em cima. E aí tem a legenda, a legenda também é estratégica, porque nela você vai entregar também informação, conteúdo e tudo mais, e também ó, vai fazer a chamada para ação, depois entrega mais um pouco de conteúdo e tudo mais, e depois ele fala aqui ó, palavras chaves para você colocar na legenda e também as tags para você colocar na legenda. Ou seja, ele criou toda a estratégia, possibilitando, criou um imã digital, um presente para dar para as pessoas, pessoas, e 100 ideias de conteúdo, no caso carrossel, essas 100 ideias são ideias que entregam valor para as pessoas, para o público, e direcionam elas a querer pegar, ter esse imã digital. Então eu posso criar agora 100 carrosséis onde eu vou entregar esse mesmo imã digital, e depois eu posso repetir esse processo com outro, imã digital com outro, eu vou ter conteúdo infinito e estratégico para sempre. Veja, se eu digitar aqui sim, siga ou qualquer coisa, ele vai começar a criar o carrossel do segundo gancho e a legenda e tudo mais, e aí eu tenho conteúdo que eu posso fazer sempre. Tá bom, agora ele pergunta se ele pode ir para o próximo ou se ele ajustar, vamos para o próximo, ele vai começar já a desenvolver o próximo, olha aí ó, começou a escrever aqui, você vai ter conteúdo infinito, realmente infinito. Beleza, esses carrosséis o que você faz? Leva lá para o Canva e cria, pega um modelinho lá e leva esse conteúdo lá para o Canva e começa a publicar no seu Instagram. Ele te entrega, cada carrossel, ele te entrega, vamos ver para esse aqui de cima que está pronto já, o carrossel, cada slide assim bonitinho para você saber o que é o que, a legenda ó, toda ela completa, você coloca ali e também palavras-chave que você põe na legenda e também as hashtags que você põe na legenda, show! Agora, qual que é o lance? A pessoa que comentar no seu carrossel, porque o carrossel pede para comentar, ou a legenda pede para comentar, essa é a estratégia. Quando isso acontecer, tem que ativar um gatilho que ativa o seu funil de vendas, que é o que? Vai entregar o conteúdo lá no direct da pessoa que comentou, vai entregar esse ímã digital lá e vai iniciar um processo de vendas com mensagens automáticas no direct, isso é feito com o ManyChat, que é uma ferramenta gratuita e também tem a versão paga que você pode utilizar, vou te mostrar, já vou falar um pouquinho mais dela, mas essa ferramenta ativa esse processo. Se você está começando do zero, nem precisa, você pode fazer isso aqui na mão mesmo, entregar lá o conteúdo no direct e vender o produto por lá. A única questão é que quando você usa o ManyChat, que é com essa estratégia que eu vou te mostrar aqui, você configura as mensagens dentro do ManyChat e ele automatiza para você todo o processo, ele manda as mensagens para as pessoas automaticamente, então fica 100% mais fácil. Nesse mesmo arquivo que eu vou te mandar aqui embaixo, vou deixar embaixo do vídeo, onde tem esse prompt que eu te mostrei aqui, que cria esse conteúdo aqui todo, também vai ter um próximo prompt ali que cria as mensagens para você utilizar no ManyChat, e aí você já fica com ele aí, porque no próximo vídeo aqui do canal eu vou abordar só a parte de ManyChat, a parte de fazer as mensagens ali, fica ligado no próximo vídeo aqui do canal que eu vou fazer exatamente isso. Agora atenção, se você ficou até o final do vídeo, você tem que pegar esses conteúdos que eu vou deixar para você aqui embaixo, para isso acontecer, primeiro você vai digitar aqui no comentário uma palavra mágica secreta, perceber que você ficou até o final do vídeo, os colegas que ficaram até o final do vídeo saber que você ficou até o final do vídeo, e magicamente você poder pegar o conteúdo que eu vou deixar embaixo aqui do vídeo. Então escreve no comentário, caramba, escreve o que você quiser ali, mas escreve caramba para eu saber que você ficou até essa parte, e viu essa parte aqui, e aí você pega esse conteúdo gratuito que eu vou deixar para você ali. Fora isso, lembrando, tem o link do Fórmula Negócio Online também aqui na descrição e no comentário, porque lá você tem que aprender isso que eu te mostrei aqui, e infinitamente mais coisas, mais conteúdos, mais estratégias, mais passo a passo assim, e claro, muito mais profundo do que isso que eu mostrei aqui, aqui é uma abordagenzinha por cima por aqui, um vídeo rápido aqui do YouTube, né? Então o Fórmula Negócio Online na versão 5.0, o link também está aqui embaixo. Fora isso, muito obrigado por ter assistido, assistindo, aguarda o próximo vídeo que vai ser muito importante, fica com Deus, tchau, tchau!